Momento de oração, momento de oração com o pastor Eliseu Lustosa Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, boa tarde, seja muito bem-vindo ao meu canal Pois bem, nós vamos para mais um momento de oração, neste primeiro dia de campanha, campanha de Daniel Daniel que orava três vezes ao dia, estamos neste propósito durante 21 dias E durante esses 21 dias, orando três vezes ao dia, nós estamos aqui em uma batalha Em uma batalha espiritual em prol de todas as áreas da nossa vida Quero convidar você para assistir o primeiro vídeo, que é a oração da manhã É só você acessar o primeiro link nas descrições, acesse, assista também E saiba você que sete horas da noite nós estaremos aqui novamente, tá bom? Ao acessar o primeiro link nas descrições aí, também se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, certo? Ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, para você não perder nenhum O próprio YouTube vai enviar esses vídeos para você Então faça isso neste exato momento E deixe o seu gostei, que é o joinha que tem aí embaixo Deixe o seu like, marque aí Porque isso vai fazer com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas aqui no YouTube E não deixe de compartilhar, que é uma forma direta para alcançar essas pessoas Eu quero convidar você a orar juntamente comigo agora E buscarmos ao Senhor neste segundo momento do primeiro dia de oração da campanha de Daniel Amém? Repita assim comigo Senhor Jesus Eu me coloco diante de Ti Mais uma vez Senhor Neste dia de hoje Deus Só o Senhor Que pode fazer um milagre na minha vida Sentimental Financeira Familiar Só o Senhor que pode me curar Curar das doenças Das enfermidades Físicas Emocionais Psicológicas Só o Senhor que pode me tirar Desta crise financeira Porque para o Senhor Não existe nada impossível Entramos nessa batalha Entramos nessa peleja E eu quero dizer para Ti Senhor Que eu estarei aqui lutando em oração Mas na verdade Quem vai guerrear É o Senhor Toma nas Tuas mãos Senhor Esta guerra Que eu enfrento Contra as forças espirituais Esta guerra Que se estabeleceu No meu casamento Na minha família Essa luta Essa guerra toda Contra a minha vida financeira Contra a minha saúde Toma nas Tuas mãos Senhor Essa peleja E peleja por mim Senhor Guerrei por mim Porque aquilo que tiver O meu alcance Aqui na terra Em oração Em busca Em sacrificar O meu tempo Em Te buscar Isso eu farei Pai Mas eu quero que o Senhor Faça Nas regiões celestiais Faça com que a minha vitória Seja certa Pai Pois a Tua palavra Diz Em Deuteronômio No capítulo 3 No versículo 22 Que quando Josué Moisés E todo aquele povo Que estavam presos No Egito Eles estavam próximos A chegar A Canaã E chegando lá Eles deveriam Guerrear Para conquistar Aquela terra E a Tua palavra Me diz aqui No versículo 22 Não Os temais Não temos inimigos E continua dizendo Porque o Senhor O vosso Deus É O que Pelejará Por vós E eu acredito Nisso Senhor Eu acredito Que é o Senhor Que vai Pelejar Por mim Durante Todos esses dias Porque o que Eu puder Fazer Eu irei fazer Senhor Toma Esta peleja Nas Tuas mãos E não me deixe Envergonhado Não me deixe Ser abatido Não me deixe Ser humilhado Senhor Mas que eu possa Receber Neste momento A vitória Nesta batalha E nesta guerra Em nome de Jesus Amém E amém Toma posse aí Meu irmão Toma posse Meu irmão E eu já começo Dizendo pra você Você vai Continuar orando Você vai Continuar buscando Não é pra entrar Na passividade Não Não é porque O versículo diz Que é o Senhor Que vai pelejar Que o Senhor Não vai fazer nada Vai fazer Você vai continuar Orando Você vai continuar Guerreando Você vai continuar Buscando Porque o que você Fizer aqui na terra Isso será feito No céu Você guerreia Aqui em oração E Deus guerreia Nas regiões Espirituais Por você E eu já digo Pra você Você entra Numa guerra Certo da vitória Mas você Tem que guerrear Quantas vezes O Senhor Não disse Para o povo Dele Ali no antigo Testamento Pode ir pra batalha Que a vitória Eu já entreguei Mas eles tinham Que ir Não anulava O ato deles De lutar Eles tinham Que ir Mas a vitória Já era certa É como você Neste momento Você vai entrar Numa guerra Que já está Vencida Mas você Tem que lutar Você vai lutar Pelo seu casamento Você vai lutar Pela sua vida Financeira Você vai lutar Pela sua casa Pela sua família Vai lutar Porque aqui É um propósito De batalha E nesta batalha Deus já te deu Vitória Feche seus olhos Onde você está Neste momento Deus Nós entregamos Essa peleja Nas tuas mãos Senhor Hoje nós Nos revestimos Da armadura E agora Queremos entregar Essa peleja Nas tuas mãos Senhor Peleje por nós Aquilo que nós Fizermos aqui Na terra Em oração Busca Genjum Voto Tudo Tudo Pai Preço Sacrifício Entrega Gastando Tempo Pai Que na verdade Não é gastar É ganhar Pois a Bíblia Diz que quem quer Encontrar a sua vida Quem quer ganhar a vida Tem que perdê-la Então nós trocamos Então nós trocamos o nosso tempo Aqui para ganhar A vida Senhor Jesus Eu quero que neste momento O Senhor tome Essa peleja agora E que esses espíritos De enfermidade De doença De dores Que essa pessoa tem Que persegue Que luta contra a saúde Dessa pessoa Que esses espíritos Fracassem agora Que eles sejam derrotados Agora Esses espíritos De amarração Financeira De miséria De pobreza De dívida De falência Que bloqueia Que fecha portas Que trava as coisas Para essa pessoa Eu declaro a falência A destruição A humilhação Desses demônios Agora Saem do caminho Dessa pessoa Da mesma forma Você Pombagira Que entrou nesse casamento Tem destruído O casamento O relacionamento O namoro O noivado Tem acabado Com a vida sentimental Para essa pessoa Não ser feliz Para nada dar certo Para ele Para ela Para destruir Esse relacionamento Esse casamento Vai embora agora Perca a influência Porque é o nosso Deus Que peleja É o forte É o grande Eu sou É ele que se levanta Toca Deus A vida de cada pessoa Agora Pai E libera Grandes milagres Agora Pai Grandes milagres Grandes conquistas Senhor E nós profetizamos Agora Pai Toda sorte De bênção Na vida Deste irmão Na vida Desta irmã Em o nome De Jesus Pai Que essa campanha Venha mudar A sorte Dessa pessoa Venha mudar Cosmovisão Venha mudar A expectativa De vida Para uma nova Expectativa De milagre De bênçãos E de prodígios Em o nome De Jesus Em nome De Jesus Amém E amém Então eu aguardo Você agora Sete horas Da noite Se prepare Deixa o sininho Ativado Aí Tá bom Pra você receber A notificação E se você não For notificado Venha neste horário Porque Já vai estar Postado Aqui no canal É só você procurar Tá bom Que as vezes acontece Do youtube Não notificar Todo mundo Na verdade Eles tendem A fazer Um controle Dessas notificações Entendeu Que é pra forçar Aqueles que são Donos de canais Fazer uma publicidade Paga Pra ter mais visualização Você pagando Do que os seus Seguidores Receberem Essa oração Então faça isso Fica vigilante Em relação a isso Se você não Foi notificado No horário Que nós combinamos Seis horas da manhã Três horas da tarde Sete horas da noite Você venha E procure Porque você vai Encontrar o vídeo Em nome de Jesus Eu espero você Então Sete horas da noite Tchau Tchau